Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, seguimos a nossa décima primeira semana de meditações no livro de John Stott, a Bíblia toda, o ano todo, e nesta semana de meditações o tema é o livro de Salmos, e o nosso terceiro subtema trata do assunto perdão e direção de Deus, no Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, Salmo 32, versículo 1. Todos os seres humanos do mundo inteiro são confrontados por dois problemas básicos, culpa em relação ao passado e ansiedade quanto ao futuro. O Salmo 32 trata diretamente dessas duas questões. Em relação à primeira, Deus nos promete o seu perdão. O Salmo começa com uma bem-aventurança, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Como Deus pode nos perdoar pelos nossos pecados, em vez de usá-los contra nós para nos culpar? O apóstolo Paulo nos dá a resposta, citando dois versículos desse Salmo como exemplo no Antigo Testamento da justificação dos pecadores pela graça de Deus, por meio da fé, independentemente de obras. Romanos 4, versículo 6 a 8. Porém, precisamos confessar os nossos pecados. Deus não pode estender seu perdão sobre os nossos pecados, enquanto não os colocarmos diante dele em confissão. Davi descreve o tormento daqueles que se recusam a assumir sua culpa. Muito antes de surgir a expressão psicossomática, Davi relata como sua consciência torturada provocou sintomas físicos alarmantes. Quanto à segunda, Deus promete sua direção. No versículo 8, Deus repete quatro vezes a mesma promessa. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Contudo, é importante observar que a promessa é seguida de uma advertência. Não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento no versículo 9. Assim, Deus promete nos guiar. Mas não devemos esperar que ele nos guie da mesma forma que guiamos cavalos e burros. Por que não? Porque eles não têm entendimento, enquanto nós temos. Ele normalmente nos dirige através de processos racionais e não a despeito deles. Você ainda pode acrescentar sua meditação fazendo a sua leitura em todo o Salmo 32 e que o Senhor abençoe sua vida no nome de Jesus. Um abraço.